Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal aí. Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês aí sobre o tema Hyperflix, né? Então o assunto do vídeo é o seguinte, eu vou falar sobre o tema Hyperflix, tá? Eu vou mostrar para vocês aí as configurações para você utilizar esse tema, tanto na Retrobat base do canal contra, como em outra Retrobat ou outra multijogos que você tem aí. Eu vou falar também onde e como vocês vão instalar o tema aí na sua multijogos. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para ativar as coleções, tá bom? E também vou mostrar para vocês como vocês vão fazer para criar coleções, beleza? Então não se esquece aí, se inscreve no canal, beleza? Deixa seu like aí, compartilha para ajudar o canal e bora para o vídeo. Vamos lá. Bom, o que vocês vão fazer aí? primeiro, né? Deixa eu explicar aqui sobre esse tema Hyperflix Mode, tá? Esse tema aí é um tema que pelo que eu vi aqui nos códigos do tema, ele foi criado, tá? Pelo Alec Fu, que inclusive cria vários temas aí, né? É um criador de temas e se você entrar na biblioteca do Retrobat, aí do Emulation Station, você vai ver que ele tem alguns temas lá na biblioteca, né? O Artflix, o NX, se eu não me engano, entre outros, beleza? Então quem criou esse tema segundo os dados, né? Os arquivos de textos e no próprio código do tema, foi o Alec Fu, né? Provavelmente ele criou aí o Artflix, certo? Esse tema é compatível com Retrobat, Batocera, Emuelec e acredito que todos que utilizam o Emulation Station, tá bom? E a partir daí, alguém modificou o tema, né? Eu não sei bem, bem ao certo quem fez isso, né? Eu baixei esse tema do canal do Theme Creator, tá? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vou entrar aqui no YouTube. Vou digitar aqui, ó, Hyperflix, Hyperflix. Vou mandar buscar aqui. Aqui, tá vendo? Eu baixei daqui, ó, desse canal, ó, Theme Creator. Beleza? Tá aqui, ó. Theme Creator. Inclusive, deixa eu deixar um like aqui para ele, aqui. Beleza? O que é esse Theme Creator? É criador de tema, é um canal onde ele cria alguns temas, né? Então, eu não sei se foi ele que criou, modificou a partir do Artflix, ou se foi o pessoal da... Parceiros da Emulação, né? Porque eu já vi também, uma vez eu baixei um... Uma Multijogos da Parceiros da Emulação e veio esse tema aqui também, né? Não sei se foi lá o pessoal deles lá, o JP Arcade, o Sérgio Graças, não sei. Enfim, o que eu fiz? Eu baixei esse tema daqui, desse canal, certo? Então, eu vou deixar aí um link na descrição, né? Eu deixei um link na descrição, na verdade, do vídeo anterior que eu fiz, né? Que é do projeto Multijogos que eu fiz, o último, né? Deixei um link lá, os créditos para o Theme Creator e também para o AlecFull. Aqui, eu deixei o crédito, só que se você entrar aqui no tema, ó, Hyperflix Mode, tá? Que foi atualizado dia 25 de 6 agora, eu deixei os créditos aqui, ó, créditos para os temas originais. Deixei aqui o canal do... Do... Deixa eu ver qual que é esse aqui. Do AlecFull, ó. O tema que eu baixei, que foi o último. Deixa eu deixar um like aqui para ele aqui. Aqui, ó. AlecFull, Artflix. Foi o último tema que ele lançou. Então, o que eu fiz? Eu baixei esse, certo? E também, eu baixei esse. Baixei esse aqui também, ó. Tá? Baixei os dois. E o que eu fiz? Eu fiz uma modificação dos dois. Peguei um pouco de cada um, certo? E também criei novas artes, novos logos, adicionei músicas, certo? E fiz um personalizado do meu jeito, entendeu? Personalizado, LCR e Mania. Beleza? Então, essa é a história desse tema aí, tá? Essa... O sobre, né? Sobre esse tema, era isso que eu queria dizer. Beleza? Bom, vamos partir agora para... Como vocês vão fazer para configurar, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão baixar ele ali, né? Tem no... Entra aí no vídeo aí do tema Hyperflix. Né? Tem um link aí, na maioria dos meus vídeos aí. Você vai baixar ele. Tá? Caso você não encontre... Eu vou explicar para você aqui um jeito simples de você buscar as coisas no YouTube aqui, ó. Você entra no canal da pessoa, certo? Tá aqui, ó. No meu canal. Beleza? Só clicar aqui na lupinha, ó. E digitar Hyperflix. Hyperflix. Pronto. Ele já vai aparecer aqui, ó. Tema Hyperflix Mode. Beleza? No link. E aí você vai vir aqui, ó. Vai clicar em Download. Ele já vai cair aqui para você baixar ele aqui, ó. Beleza? Baixando esse tema, o que você vai fazer? Você vai copiar ele para dentro do seu RetroBat ou para dentro aí da sua multijogos preferida, né? Batosser, Emuelec, Bob Wynn ou qualquer outra que utilize Emulation Station. Você vai vir aqui, ó. Entra na pasta RetroBat, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. RetroBat. Vem aqui Emulation Station. Emulation Station de novo. Temis. E aí você cola ele aqui, beleza? Pode ver que o meu já está aqui. Tá bom? Feito isso, vamos entrar lá dentro do RetroBat. Bom, aí aqui dentro do RetroBat, o que você vai fazer? Aperta o Enter ou Start aí, para entrar aqui no menu principal, certo? E aí vocês vão vir aqui, ó. Opções da interface. Tá? Vão vir aqui em Tema. E aí vão escolher esse tema aí, ó. Hyperflix Mode. Tá? Vamos voltar aqui. Agora vem aqui, ó. Em Configuração do Tema. Modo de Visualização da Lista de Jogos. Tá? Eu deixo sempre em vídeo. Eu prefiro essa. Por quê? Se eu deixar nessa opção vídeo, quando você entrar aqui nos sistemas, ele vai aparecer essa interface, ó. Tá vendo, ó? Ela aparece. Essa interface tem o nome do jogo aqui à esquerda. Aparece o vídeo do jogo, um pequeno vídeo, né? Quando tiver o vídeo. Se não tiver o vídeo, ele vai aparecer uma imagem. E a capinha do jogo e ali uma descrição, tá? Avaliação do jogo. Algumas informações do jogo ali. Beleza? Caso você deixe em outra, por exemplo. Vamos lá de novo. Opções da interface. Configuração do tema. Modo de Visualização. Vou deixar aqui em Automático. Tá? Em Automático ele vai entrar essa opção aqui, ó. Provavelmente detalhado. Quer ver como vai mudar? Você pode deixar também, mas é que eu prefiro a outra, né? Essa daqui é uma outra opção, ó. Ele vai aparecer assim, tá vendo? Ó. Olha lá. É bacana também, é. Mas eu prefiro a outra. Porque aqui ele não aparece o... O videogame. Aqui, é. Então você precisa ficar olhando na capinha lá, ó. Pra você identificar qual é o videogame. Beleza? Na outra lista já aparece mais detalhado qual é o sistema. O sistema que você... Do jogo, entendeu? Bom, isso aí é questão de preferência, né? Tem gente que prefere esse. E tem gente que prefere o outro. Beleza? Eu gosto mais do outro. Então eu deixo aqui, ó. Opções da interface. Configurações do tema. Modo de Visualização. Eu deixo em vídeo. Beleza? Aqui nas outras você não precisa mexer. Tá? Pode deixar do jeito que tá aí. Né? Mas caso você queira modificar alguma coisa pra ver se muda. Beleza. Eu não aconselho ficar mexendo muito em configurações. Que às vezes buga, né? Beleza? Aí aqui... Deixa tudo a mesma coisa. Aqui pode deixar do jeito que tá, tá? Você só muda caso você queira aí. Mas não vai influenciar muita coisa no tema, não. Aí vamos vir aqui, ó. Para opções de áudio. Opções de áudio. Tá? Eu sempre deixo 50%, 50% aqui. Tá? Música de fundo ativa. Beleza? Exibir título das músicas eu tiro. Tá bom? Eu não... Não coloco pra exibir o título das músicas. Mas se você quiser também não tem problema. E aqui, pessoal. Muito importante, ó. Reproduzir música específica do sistema. Tem que tá ativado. Esse daqui também. E esse daqui também. Beleza? E aqui, ó. Ativar áudio do vídeo. Desativa. Tá? Pra você poder ter uma melhor experiência com os sons específicos de cada sistema. Beleza? Bom, feito isso. Tem mais uma coisa aqui que eu preciso explicar pra vocês. Que é o seguinte. Dentro da pasta do tema. Vamos entrar lá, ó. Emulation Station. Emulation Station. Temas. E aqui, ó. Hyperflix Mode. Dentro dessa pasta. Tem uma pasta chamada. Assets. Tá? Vocês vão entrar aqui. Beleza? E aqui tem uma pasta chamada Music. Tá bom? Entra aqui nela. Espera carregar um pouquinho. Demora um pouco. Pronto. Aqui que você vai fazer. Essas músicas aqui. Esses sons. Dá um Ctrl A aí. Certo? Ctrl C. Você vai copiar tudo. E vai jogar ela pra dentro. Aqui, ó. Da pasta Emulation Station. Tá? Você vem aqui, ó. Em Music. Espera carregar um pouco. Aí. E aí você vai colar elas aqui. Dentro da pasta. Emulation Station. Ponto Emulation Station. Music. Beleza? Caso tenha algumas músicas aqui. Você pode adicionar essas. Que é específica do meu tema, né? Que eu deixei aí. Procurei deixar um padrão mais rock and roll assim. Certo? Ou você pode excluir as que estiverem aí. Caso você não goste muito. E adiciona essas. Beleza? Feito isso. Aquela... Deixa eu minimizar aqui. Aquela opção de áudio. Vai funcionar beleza, tá? Essas configurações aqui, ó. Tem que estar sempre assim, tá? Reproduzir músicas específicas do sistema. Reproduzir músicas do tema. E aqui desativa o áudio do vídeo. Pra não atrapalhar a experiência com os sons específicos do sistema. Tá bom? Feito isso aqui, ó. Agora... É... Que que eu vou explicar pra vocês. Como vocês vão fazer pra ativar as coleções de jogos, tá? Então assim. Caso você tenha... Você vai vir aqui, ó. Opção de coleção de jogos. Caso você tenha baixado aí a RetroBat 4 base do meu canal, né? Do canal LCN Mania. É só você vir aqui, ó. Sistemas exibidos. Você pode selecionar tudo. Certo? Ou selecionar apenas aqueles que você quer. Certo? Eu vou selecionar tudo aqui. Tá? Só vou tirar esse aqui, RetroBat. Beleza? Deixar todos os videogames aí. É... Coleções de jogos automáticos. Aqui você pode, de novo... É... Selecionar tudo. Certo? Ou selecionar apenas aqueles que você quer. Eu gosto de deixar selecionado aqui todos os jogos. Jogados pela última vez. Favoritos, tal. Certo? Eu deixo esses aqui ativados. Aí eu venho aqui, ó. Ativo o gênero. Deixo aqui também ativado, ó. Tá? Alguns aqui eu não ativo. Mas eu coloquei aqui. Vou selecionar tudo. Tá? E aqui, ó. Sistemas arcade. Você também pode selecionar tudo, tá? Só que é o seguinte. Esses sistemas arcade. Ele só vai aparecer aqui. Caso você tenha jogos de arcade aí. Instalados na sua multijogos. Por exemplo. Jogos de Final Burn. Final Burn New. É... Arcade. Mame. Entendeu? Se tiver jogos dessas plataformas. Eles vão aparecer aqui. Caso contrário. Não vai aparecer. Muito provável que não apareça. Ou apareça apenas alguns. Tá bom? Aí aqui você pode selecionar também os que você quer. Vou pegar aqui o CPS1. CPS2. CPS3. Cave. Beleza? E é isso. Aqui, ó. Coleções de jogos personalizados. Se você baixou a Retrobat 4 aqui do canal do LSN Mania. É só ativar todas. Tá? Ou as que você preferir. Né? Tá bom? Eu vou deixar todas ativadas aí. E aqui, ó. Sistemas em grupo. Eu deixo desmarcado. Selecionar nada. Porque senão ele vai agrupar todos os videogames da Amiga. E todos os videogames do MSX em uma pasta só. E eu não gosto. Eu gosto de separar. MSX 1, MSX 2, MSX 2+. Os amigos. Eu gosto de estar separado. Beleza? Então, demais aqui. Ordenar sistemas. Eu gosto de colocar pelo fabricante. E iniciar no sistema All, né? Que significa todos. Todos os sistemas. Tá bom? É aqui, pessoal. É importante, ó. Grupo coleções customizado. Eu deixo desmarcado. É importante deixar desmarcado isso daqui. Por quê? Se você deixar marcado. Ao invés de aparecer as coleções. Todas as coleções aí. Com as suas artes e músicas. Vai aparecer uma pasta só de coleções. Entendeu? Pra todas as coleções. Pra algumas. Pra maioria das coleções. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Vou deixar aqui, ó. Marcado, tá? Vou sair aqui, ó. Vou voltar. Olha lá. Olha lá. Deixa eu ir aqui. Collections. Aí. Tá vendo? Ele cria uma pasta chamada coleções. Certo? E joga as coleções aqui pra dentro. Aí. Você tá vendo? Com isso, o que acontece? Você não consegue ver as artes. Você não consegue ver as artes das coleções. Entendeu? Então. Por isso que é importante deixar aquela opção desmarcada. Vamos lá de novo. Aperta Start aí. Opção coleção de jogos. E aí você vem aqui, ó. Desmarca isso aqui, ó. Grupo coleções customizado. Tira essa. Beleza? Desmarca. Vamos voltar. Agora vocês vão ver que vai aparecer aí as coleções, ó. Aqui, ó. Viu? Aí já aparece a arte da coleção. Com toda a multimídia, né? O áudio. A arte. O logo. Beleza, pessoal? Então era isso. Bom. Essa configuração aqui. Você vai fazer no Retrobat 4 base do canal LCL Mania. Que já vem com as coleções aí prontas, né? Agora digamos que você queira utilizar. Você queira utilizar essa. Essa. Esse tema. Na sua multijogos preferida aí, né? Digamos que você baixou aí o Retrobat de outro canal, né? Digamos que você instalou o Retrobat do zero. Digamos que você está utilizando o Bob Wynn, o Batocera, o Emuelec ou qualquer outro aí do Emuelec Station, né? Então aí você vai precisar fazer um procedimento diferente. Bom. Digamos que você baixou então, né? Uma outra Retrobat aí. Ou instalou do zero. Ou está utilizando o Bob Wynn e tal. E aí você não tem. Essas coleções configuradas. Eu vou ensinar você agora a criar, né? Essas configurações de tema aqui. De coleções. Para a sua multijogos preferida. Tá bom? Então aqui eu vou excluir. Uma. Essa coleção do Sonic. Apagar a coleção. Certo? Pronto. Já apaguei. Aí como que você vai fazer para criar essas coleções? Primeiramente, você vai vir aqui, ó. Deixa eu sair daqui. Vai lá na pasta do seu tema, certo? Vem aqui, ó. Em Temes. Harperflix Mode. E aí você vai vir aqui nessa pasta, ó. Assets. Tá bom? Você vai entrar aqui em Artes. Vou clicar aqui para colocar ícones extra grandes. Beleza? Aí aqui você tem todas as coleções e videogames que possuem artes. Tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Procurar aquelas que... Você vai vir... Vai procurar a coleção que você quer aqui. No caso, eu vou colocar aqui, como exemplo, a do Sonic. Então deixa eu digitar aqui. S.O. Aqui, ó. Sonic. Tá bom? Tá aqui, ó. Sonic. Beleza? Aí... Tá escrito Sonic, tudo junto, tudo minúsculo. Certinho? Beleza. Vamos voltar lá para... Para multijogos. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão entrar aqui em todos os jogos. Certo? Vai apertar aí o Backspace. Ou Shift direito, né? Dependendo da sua multijogos aí. Para ele poder entrar aqui nas opções. E aí você vai vir aqui, ó. Filtrar jogos por texto. Beleza? E aí você vai digitar Sonic. Beleza? Aí apareceu aqui, ó. Os jogos do Sonic. Certo? Então você vai apertar aí de novo o Backspace. Ou Shift direito. E vai criar aqui, ó. Nova coleção dinâmica. Aí ele vai pedir o nome dessa coleção. Você lembra que você viu lá? Que o nome da coleção... É Sonic. Então você tem que digitar igualzinho. Tá aqui, ó. Beleza? Igualzinho. Vamos voltar lá. Ah, tá igualzinho, né? Sonic. Aperta o Enter. Pronto. Ele já criou a coleção do Sonic. Beleza? Agora, caso você queira criar outra coleção... Por exemplo, tem algumas coleções aqui... Que... Por exemplo... Deixa eu pegar uma aqui... Ó. Road Rash. Eu vou excluir, tá? A gente excluiu aquela outra, mas eu vou excluir de novo aqui pra fazer agora, ó. Vou entrar aqui... E vou apagar a coleção. Sim. Pronto. Agora eu vou criar ela de novo. Tá? Eu vou procurar aqui Road Rash, ó. Aqui, ó. Road Rash. Beleza? Tá aqui, ó. Tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Vou voltar lá na Multijogos e vou procurar os jogos do Road Rash, né? Todos os jogos. Reultar jogos por texto. E vou procurar Road Rash. Só que aqui tem uma diferença, ó. Eu vou ter que dar um espaço aqui, ó. Tá? Lá, o nome da... Da coleção tá Road Rash, tudo junto. Aqui, pra eu encontrar os jogos, vou colocar separado, para encontrar os jogos, tá? Aí, ele encontrou os jogos aqui, ó. Do Road Rash. Beleza? Aí, eu vou apertar aqui o botão Backspace ou Shift direito no teclado. Ou Select no controle, tá? É... Geralmente é a Hot Key que você aperta pra aparecer essas opções aqui. E aí, eu vou vir aqui, ó. Criar nova coleção dinâmica. Beleza? Agora aqui, que tá uma pegadinha, ó. Se você colocar isso aqui, Road Rash separado, vai ficar diferente do nome da coleção aqui, ó. Aqui não tá Road Rash tudo junto? Então, você precisa colocar Road Rash tudo junto aqui também. Senão, não vai dar certo. Beleza? Aí, você vem e tira esse espaço aqui, ó. Com Delete. Coloca tudo junto, que é o nome da coleção. E aperta o Enter. Olha lá. Ele já criou a coleção aí do Road Rash. Tá? Deixa eu só colocar o cabo da bateria aqui. E aí, pronto. E aí, você dá um F5 pra atualizar. Pronto. Tá aí, criada a coleção. Beleza? Agora, tem uma outra forma também, de criar coleção. Que é uma coleção editável. Onde você coloca apenas os jogos que você quer. E não todos os jogos por palavra-chave, que é o caso da coleção dinâmica. Né? Eu vou fazer aqui com o Robocop, ó. Eu vou apagar essa coleção. Apagar a coleção. Beleza? E agora, eu vou criar uma coleção editável. Vamos lá em opção de coleção de jogos. Você vai vir aqui, ó. Criar nova coleção editável. Você vai colocar o nome, certo? O nome da coleção, que é Robocop, né? Primeiro, você verifica lá, nas artes, qual que é o nome da coleção. Tá? Vou colocar aqui, ó. Você tem que olhar aqui primeiro, ó. Robocop, tá vendo? Tá tudo junto. Certo? Não tem nome separado, não tem nome diferente. Tem que olhar primeiro o nome da coleção aqui. Tá? Porque, por exemplo, a Resident Evil. Você tá vendo aqui, ó. Que tá tudo junto. Se você coloca o nome da coleção separado lá, não vai funcionar. Entendeu? Vai ficar sem arte. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Robocop. Vamos voltar lá. O nome da coleção editável que eu quero é Robocop. Certo? Dê um Enter. Pronto. Ele já criou aqui, ó. Só que o que acontece? Não tem jogo nenhum. Não tem jogo nenhum na coleção. Beleza? Aí, o que você vai fazer? Você vai lá pro... Você vai aqui pro... Todos os jogos, né? Deixa eu encontrar aqui todos os jogos. Aqui. Todos os jogos. Você vai apertar aí pra encontrar os jogos, né? Filtrar jogos por texto. E vai digitar Robocop. Pronto. Aí, aqui, você vai escolher os jogos que você quer na coleção. Por exemplo, eu quero esse. Aí, você vai apertar o... 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 Certo? Segura. Até ele aparecer aqui. Aí, você vem aqui, ó. Adicionar a Robocop. Aí, eu quero, por exemplo, esse aqui. Adicionar a Robocop. E eu quero esse daqui. Robocop 2. Adicionar a Robocop. Beleza? Adicionei esses três. Aí, o que acontece? Vou voltar lá. Na... Na coleção do Robocop. Cadê a coleção do Robocop? Robocop, Robocop, Robocop. Aqui. Robocop. Vou entrar aqui. Pronto. Tá os três jogos aqui, ó. Entendeu? Adicionei os jogos que eu quis. E não os jogos por palavra-chave. Porque a coleção dinâmica, ela pega todos os jogos da palavra-chave que você colocou. Na coleção editável, não. Você escolhe os jogos. Beleza? Fechado? E também, tem uma opção ainda de você criar uma coleção que não esteja aí. Né? Tem... Por exemplo, tem algum jogo preferido seu aí. Vamos pegar um jogo, por exemplo, Cadillacs e Dinossauro. Deixa eu entrar aqui no... Deixa eu entrar aqui no... Todos os jogos, ó. Vou deixar aqui. Aqui. Todos os jogos. Beleza? Vou mandar procurar aqui, jogos do Cadillacs. Ó, filtrar jogos por texto. Vou digitar aqui, ó. Cadillacs. Cadillacs. Pronto, aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Cadillacs e Dinossauros. Beleza? Só que assim, se eu criar a coleção, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Criar nova coleção dinâmica. Vou deixar esse nome mesmo, tá? Cadillacs. Vou criar a coleção. Ó. Não tem arte nenhuma. Entendeu? E eu vou explicar agora pra vocês como vocês vão fazer pra criar a arte. O logo, tá? Do seu tema preferido. Beleza? Do seu jogo. Quer dizer, do seu jogo preferido. Tá bom? Vamos lá. Nós vamos ter que vir aqui na internet, certo? E aí, você vai pesquisar aqui, ó. Cadillacs. Cadillacs em Dinossauros. Já até apareceu aqui, ó. Beleza? Só que aí, o que você faz? Você vem aqui, ó. Digita Wallpaper Cadillacs em Dinossauros. Beleza? Vem aqui, ó. Em imagens. E aí, ele vai aparecer aqui uma série de Wallpapers, tá? Eu vou pegar qualquer um aqui, só pra... Você pode fazer o seguinte. Você pode vir aqui em Ferramentas. Tamanho. Coloca Grande. Tá? Porque aí, ele vai pegar só imagens em HD. O HD. Que é melhor. Tá bom? Eu vou pegar essa daqui, ó. Beleza? O que você vai fazer? Clica com o botão direito do mouse em cima da imagem. Põe aqui, ó. Salvar a imagem como. Tá? E aí, você verifica se ela é .jpg, tá? Tem que ser .jpg. Se tiver em outro formato, não serve. Ou você vai ter que converter pra .jpg. Tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai salvar ela com o nome da coleção que você criou. Tem que ser igualzinho o nome, ó. Lembra que a gente colocou lá... Criou a coleção com o nome de Cadillacs? Então, você vai colocar aqui Cadillacs. Salvar. Beleza? E agora, em vez de wallpaper, você vai colocar logo Cadillacs em dinossauros. Aqui no final, você põe PNG. Que é pra pegar imagens em formato PNG. Certo? Aí, você vai entrar aqui. Vamos pegar essa primeira aqui, ó. Clica com o botão direito do mouse. Salvar a imagem como. Ó, tá vendo? Aqui não é PNG, ó. Você tem que sempre verificar, ó. Então, não serve. Tem que achar uma que seja PNG. Se não, sem chance. Salvar a imagem como. Também não é, ó. JPEG. Vamos ver esse. Salvar a imagem como. Esse é PNG, tá vendo, ó. Então, você vai salvar com o nome da coleção que você criou. Cadillacs também. Salvar. Pronto. Feito isso. Você vai vir aqui, ó. Na pasta de downloads, né. Que é pra onde a gente salvou. Pronto. Aí, você vai vir aqui, ó. Control-X, certo? Vai lá na sua pasta do Retrobat. Tá? No meu caso, a pasta que eu tô testando é essa daqui, ó. Retrobat, né. Emulation Station. Emulation Station. Temes. Hyperflex Mode. E aí, você vai vir aqui, ó. Assets. E vai colar o wallpaper na pasta Arts, certo? Vamos colar ele aqui. Vamos voltar aqui pra pasta Downloads, ó. Vamos copiar o logo, né. Recortar, ó. Control-X. Vamos voltar lá. Vamos voltar mais um. Vamos colocar aqui na pasta Logos, tá? Não é em Logos 3, é em Logos. Tá? Vem aqui, ó. Cola aqui. Pronto. Feito isso, pessoal. Vamos voltar lá pra Multijogos, ó. Vocês vão dar aí. Aperta o F5 no teclado, tá? Pra atualizar. Pronto, pessoal. Tá aí, ó. A arte que a gente copiou lá, certo? Com o logo tudo atualizado. Beleza? Bom, pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês aí nesse vídeo, tá? Queria... Né? Explicar aí pra vocês da onde que surgiu esse tema. As configurações pra você usar o tema. Onde você vai instalar o tema. Ativar as coleções e criar coleções. Beleza? Espero que tenham gostado. Se você gostou aí, se você curtiu, se inscreve no canal. Deixa seu like aí. Compartilha pra ajudar a gente, beleza? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Falou!